E nós vamos começar abrindo espaço para o nosso povo. É bronca da comunidade aqui no BG. Agora nós vamos até o bairro Luzia. Lá os moradores reclamam das condições do canal localizado na rua Francisco Moreira. Além do mau cheiro, eles afirmam que o local atrai muita muriçoca. Olha a muriçoca voltando. Outra reclamação é sobre as condições de uma praça. Segundo as pessoas, está abandonada há pouco tempo. 30 anos só. O repórter Antônio Cardoso foi até o bairro Luzia. Já mostramos esta semana uma praça abandonada. Agora você vai ver mais abandono em um dos bairros mais tradicionais da capital sergipana. É bronca do povo aqui na tela do BG. O mau cheiro tem dias que é forte e fora a calçada que é toda esburacada, que o pessoal tem cadeirante que mora aqui, tem idosos que passam aqui que são obrigados a descer, a ir para a pista por conta do buraco da calçada. Tudo atrapalhando o seu negócio? Sim, sim. Esse aqui é o seu sustento? Isso, isso, exatamente. É mau cheiro, é a calçada quebrada, tudo isso atrapalhando? Mosquito também. Por conta do canal? Por conta do canal. Que tem... Esse canal quando chove, como é que ele fica? Ele transborda, chega a água do canal vir para a pista. A gente tem que arrodear para não poder pisar na água. Tudo isso vai se acumulando, né? Sim. Muito problema por aqui. Deixa eu até mostrar com o pessoal que está em casa. Tem gente que mora aqui por perto, vou chamar a minha colega aqui, ela mora aqui por perto, também convive com todos esses problemas. Como é o seu nome? Camila. Camila, por aqui esse mau cheiro é difícil aguentar, né? Ah, é demais. Está realmente complicado. Já tem muito tempo, né? E tem muito mosquito, né? Tem muito bicho peçonhento, tudo isso atrapalha. Isso. Não tem como aguentar isso. Não. E ninguém vem, né? Ninguém vem aqui resolver essa situação? Nunca, né? Já tem mais de 30 anos que está desse jeito. Como a Priscila falou, ela também falou, por aqui, viu, existe um outro problema. Essa praça aqui bem ao lado, a praça do jeito que está, está praticamente abandonada. Essa praça aqui, segundo os moradores que estão por aqui, a praça faz 30 anos que está desse jeito, abandonada. O banco está caindo aos pedaços, tudo abandonado, a calçada também se desfazendo. Muita gente reclama por aqui, muita gente, inclusive, que trabalha aqui. A Maria, que trabalha logo ao lado aqui nesse trailer, eu vou chamar ela para conversar com a gente. Maria, vem para cá rapidinho para a gente falar dessa praça aqui. A praça está praticamente abandonada, né? Do lado da Destrução Pai, muito movimento, mas também muito descaso com o que acontece por aqui. Maria, seja bem-vinda. Explique para a gente como é conviver com esse descaso. É muito difícil, meu querido, porque a gente já está aqui. Eu já estou aqui há 30 anos, fizeram essa praça, nunca reformaram nada, tudo quebrado. Aqui de noite vira um acampamento de usuários de droga e morador de rua. Por aqui, o sentimento realmente é de abandono. Antônio Cardoso, para o Balanço Geral. Ok, Antônio. Obrigado pelas informações. A nossa produção entrou em contato com a Ensurbe e a Ensurbe informou que os canais são limpos periodicamente e tem coleta regular.